Bem-vindo ao Oddity Compendium, hoje vamos aprender sobre várias esquisitices maravilhosas que existem dentro, fora e em volta do nosso universo. É, eu sei que já é a terceira vez que eu falo do mito aqui no canal. Não, rapaziada, calma, não é do mito que você tá pensando. E sim do Dr. Nowhere. Pô, não vem apontar o dedo pra mim, eu não tenho culpa se do nada ele postou um vídeo novo no canal dele. Sério, foi apenas uma coincidência o meu último vídeo ser sobre ele também. Mas calma que o próximo vídeo vai ser de assunto diferente, eu juro. Hoje vamos falar de Oddity Compendium, uma provável nova série do canal do Dr. Nowhere, onde ele nos apresenta esquisitices que existem no universo. Criaturas medonhas que existiriam apenas nos sonhos mais malucos do ser humano. E, na minha opinião, o criador disso daqui anda sonhando demais. Mas antes desse vídeo começar, eu tenho uma pequena história pra vocês. Lendas diziam pra nunca se aproximar do campo dos Lires Vermelhos. O mal espreitava naquele lugar. Adultos enlouqueciam e crianças desapareciam. Todos sabiam de uma coisa. Nunca olhe para o vazio que habita nas profundezas. Estampa Void Eye. Uma parceria é Loja e Daishikawa. E usando o cupom 1 camiseta, você compra o moletom e também ganha uma camiseta, mas frete grátis. É só adicionar os dois itens no carrinho e aplicar o cupom que tá aparecendo aí na tela. O vídeo começa como um clássico programa educacional, mas dessa vez é de forma bem calma. Não é como se fosse um programa de treinamento contra uma ameaça iminente que nem a gente já viu em diversas histórias. Mas sim um programa estilo Discovery Channel, sabe? Aqueles que são estilo A Incrível Vida do Peixe Kanjiru. Ele vai entrar no seu bilácio. É como se essas tais esquisitices, no caso, as criaturas que vão aparecer, já existissem há muito tempo ao ponto de serem tratadas como algo do cotidiano e não como uma monstruosidade. A população já teria se acostumado com elas. Esses fenômenos estranhos podem variar desde formas de vida, produtos e organizações, até eventos e períodos de tempo anômalos. E um detalhe importante, as informações a seguir foram adquiridas de realidades que podem ser separadas da que a gente tá vivendo nesse exato momento. Então pode dormir tranquilo que o bicho que tava escondido debaixo da tua cama não faz parte da nossa realidade e acabou de deixar de existir. Também nos é explicado que assistir esse programa pode ser perigoso. Receber informações de uma realidade que não é compatível com a nossa pode resultar em uma fratura da realidade consciente. Quando isso acontece, vários sintomas podem aparecer, incluindo... é... morte instantânea. Só que isso... é... a gente releva. Camas falsas. Uma terra de rostos esquecidos e reconhecimentos geométricos além da crença. Pera... camas falsas? Como assim se... Sua cama pode estar abrigando uma imensa fome por sua carne. Durma com o ventilador ligado, se possível. Esquisitice 1. Camas de carne Categoria Parasita As camas de carne são uma espécie de parasita sub-humano que se assemelham muito a colchões de uma cama convencional. Eu sei que olhando assim pra foto, isso aqui não é uma cama mais nem fude... Só que calma, vai fazer sentido. Além de que na foto, o que estamos vendo é o parasita quando ele sai do seu disfarce. Pois se olharmos bem para o fundo, dá pra ver que na verdade a parte do colchão são as suas costas. Sim, ele é tipo uma tartaruga que só coloca a cabecinha pra fora pra comer o bobão que tá vendo esse vídeo antes de dormir. O corpo de um colchão de carne adormecido parece idêntico ao colchão padrão. No entanto, cortar a pele revela muitos órgãos moles, apêndices semelhantes a membros e uma cabeça humanoide que se esconde sob a pele. Essa criatura, ou melhor dizendo, esquisitice, foi descoberta nos anos 60, quando a empresa de colchões estava avaliando o excesso de armazenamento. Eles encontraram muitos colchões aparentemente normais, que não foram vendidos. Então eles doaram pra brechós e pessoas necessitadas. Só que, pelo visto, quando as pessoas querem fazer o bem para as outras, o resultado sempre é dos piores. O que a empresa não imaginava é que, basicamente, aquele estoque era um ninho de camas de carne. As pessoas que receberam os colchões não tiveram problemas de começo. Só que não demorou muito para as criaturas saírem do estado de hibernação. O motivo pra que esses bichos, que são basicamente os mímicos da série Souls, terem entrado naquele galpão são inúmeros. Mas eu imagino que aquele tipo de ambiente seria o habitat ideal pra eles. Talvez faça parte do ciclo de vida deles como espécies serem transportados pra habitações e só acordarem quando as pessoas dormirem nelas por um tempo. É um comportamento muito argiloso. Mas eu admito que o bicho é esperto. A primeira vítima tinha 19 anos e se chamava Alice de Geri, que dormiu sobre uma cama de carne por 6 meses antes de desaparecer do nada. O bicho acordou depois de 6 meses, sendo usado como uma cama, entre aspas, normal. Quando as autoridades foram chamadas, foi revelado que dentro da cama da garota existia o parasita. Além de que lá dentro também existiam muitos ossos humanos e o corpo da garota que ainda não havia sido digerido por completo. Os parasitas ficam desse jeito escondidos dentro do colchão. Como podemos ver, ele vira um só com o objeto. Realmente usando aquilo como seu casco, o disfarce vira parte do corpo. Quando acordam, eles desdobram seu corpo por inteiro, só que de forma bem lenta, pra que não sejam detectados pela vítima. Outra característica estranha das camas de carne é que elas só atacam em noites que estão fazendo 70 graus Fahrenheit pra cima. Que traduzindo para Celsius, vira 21 graus. Ou seja, se você mora em uma região mais quente, eu recomendo cortar o colchão pra ver se não tem nada dentro. Ou então comprar um ar-condicionado. Cortar o colchão é bem mais barato. Não se sabe muito sobre como eles surgiram, mas teoriza-se que, por serem criaturas sub-humanas, já foram um ramo de homo sapiens que se fundiu com uma rede micelial há muitos anos. Traduzindo, a espécie humana já caminhou com a espécie dos camas de carne. Só que os caminhos se dividiram a partir do momento em que um grupo entrou em contato com algum tipo de anomalia, e se tornou uma nova espécie, essa espécie de parasita. As autópsias que fizeram desse bicho revelaram amostras de milhares de pessoas diferentes em cada caso. Algumas até mesmo de pessoas nascidas durante o século XVII. E em alguns casos, já foi relatado certa similaridade com o DNA humano. Eu diria que eles são nossos priminhos de 20º grau. A minha recomendação pra todos vocês que estão assistindo, é que tenham uma boa noite de sono. E também pra que deem uma boa higienizada no colchão. Pode até não ter um parasita aí dentro, mas a cruz são um problema muito real. Esquisitice 2. Se você descer as escadas uma manhã e sua família tiver ido embora, deve-se evitar interagir com os cadáveres sem cabeça que permanecem em seus lugares. A inexistência é uma doença contagiosa. Macrocosmos sem cabeça O bichinho difícil de explicar. Mas beleza, deixa eu tentar fazer isso aqui. Macrocosmos sem cabeça é uma sub-realidade muito parecida com a Terra. Só que ao invés de humanos, lá dentro existem essas criaturas pálidas que não possuem cabeça. Esses corpos que tecnicamente estariam mortos ainda respiram por orifícios localizados no pescoço. Enquanto seu coração convulsiona em intervalos aleatórios. O que resulta nessa bela cena dele respirando. Ou pelo menos tentando fazer isso. Essas criaturas são idênticas umas às outras. Onde apenas o tamanho delas pode variar. Esse pequenininho inclusive parece um frango pronto pra ir pra panela. As pessoas sem cabeça que vivem nessa realidade de bolso foram observadas mudando seu comportamento. Quando os humanos interagem fisicamente com eles. Aparentemente eles ganham um nível de consciência e vitalidade quando tais eventos ocorrem. A presença humana consegue mudar essas coisas. Mas até certo ponto ninguém sabe se isso é uma coisa boa ou ruim. Na minha opinião isso não é nada bom. E vocês vão entender o porquê. Mesmo que essa realidade seja dos sem cabeças. Existem humanos vivendo lá dentro. Cerca de 2.393 pessoas estão nessa terra paralela. E pelo visto eles foram transportados lá pra dentro após adormecerem sob circunstâncias estranhas. Tá ligado aquela sonequinha que você tira do nada enquanto tá em um ônibus lotado. Voltando do trabalho, faculdade, escola, urologista. Toma cuidado pra não acordar em um universo paralelo cheio desses bichos. É por isso que eu achei essa criatura tão confusa. Pelo visto ela cria uma dimensão de bolso e escolhe pessoas aleatórias pra levar pra lá. Ah, eu não entendi completamente essa parte ainda. Pessoas que foram levadas pra essa dimensão esquecem completamente de suas identidades e também de suas faces. Os pesquisadores acreditam que esse local possa ser uma forma de antirrealidade. Um local do universo usado pra descartar aspectos que são inúteis ou prejudiciais pra toda existência. Parceiro, me dá um tapa desse bagulho que vocês usaram. Eu preciso de um gás pra pensar mais um pouco. Ah, bem melhor. Enfim, essa terra dos cem cabeças é como uma prisão. Ou melhor, um lixão. Um lugar de descarte. Eu não sei se essas criaturas foram banidas de todo o universo por serem muito poderosas e não poderem ficar livres. Ou então se eles são os funcionários que trabalham na manutenção da realidade. Levando indivíduos perigosos pra dimensão de bolso. Um acontecimento que eu vou explicar daqui a pouco reforça a teoria de que eles provavelmente não gostam desse lugar. Os humanos que vivem dentro dessa realidade buscam abrigo em estruturas abandonadas e costumam comer em sua maioria vegetais. Já que nesse mundo aparentemente não existe vida animal além dos humanos. Mesmo que isso seja uma realidade totalmente separada, uma única vez na história houve um acontecimento que uniu a nossa realidade com o macrocosmo de forma temporária. Um dia, um homem que habitava a realidade de bolso se revoltou contra tudo aquilo. Do nada ele começou a caminhar com uma arma no meio de um campo onde existia uma pequena casa. E o objetivo dele era atacar um dos cem cabeças. A criatura, que na maior parte do tempo se mantém imóvel a não ser pelas convulsões em seu peito, saiu daquele estado e segurou a cabeça do homem. E logo depois, arrancou ela. O homem se chamava Mike Paul. Ao mesmo tempo que a cabeça de Michael foi retirada, algo aconteceu na terra no ano de 2061. E foi tão estranho que resultou em intervenção governamental. Uma família ligou para as autoridades dizendo que uma figura enorme apareceu em seu quintal. Eu quero que percebam que a casa da família era a mesma que o Michael estava rodeando antes de tentar atacar o sem cabeça. Era praticamente o mesmo lugar em duas realidades diferentes. E o que fez com que essas duas realidades se chocassem foi a união entre a cabeça apodrecida de Michael e o corpo da criatura. Aparentemente, a criatura estava tentando literalmente se tornar Ted Ford, sugando toda a sua existência. Esses corpos que respiram parecem estar num estado constante de desejo de se reconectar novamente com as raízes da realidade, pois eles foram dominados por uma doença perigosa e contagiosa. Essa doença parece ser a própria inexistência. Ela pode afetar qualquer pessoa na terra a qualquer momento. E se você for afetado por ela, esse bicho sem cabeça te pega e te transporta para essa dimensão de bolso. Outro fato engraçado é que, ocasionalmente, estruturas grosseiras feitas pelo homem se formarão aparentemente do nada. Como mencionado anteriormente, o próprio macrocosmo sem cabeça funciona como o trato digestivo do universo. E essas estruturas podem ser anticorpos que tentam combater o vírus da inexistência. Isso implica que a cura para a doença da inexistência seria a própria existência. O fato de construir essas casas, criar algo novo, é prejudicial a essa coisa que atua como um câncer dentro do universo. De longe, esse foi um dos conceitos mais chapados que eu já vi em um analog horror. Mas lendo com cuidado, dá para entender um pouco dessa parada. Eu tentei mastigar e explicar com calma para que ficasse de fácil entendimento. Só é um soco na barriga receber essa história logo depois do parasita que se esconde dentro da cama. O bagulho escalou para níveis absurdos. Esquisitice 3 Os obeliscos da iluminação são um coletivo de seres monolíticos que atualmente residem em diferentes locais remotos ao redor do mundo. E eu não consigo parar de relacionar eles com o Tamper da última série que eu cobri aqui no canal. Olha só a carinha dele. Os dois são praticamente da mesma forma. Eles também são conhecidos como Pais do Norte Verdadeiro e aparecem em grupos de 1 até 8. Eles ficam parados em qualquer lugar, podendo medir de 3 a 15 metros. Além disso, eles não ficam no chão. Eles flutuam bem de levinho. Os obeliscos costumam viver em lugares remotos como desertos e campos abertos. Além de também já terem sido vistos no oceano e até mesmo na lua. Eles parecem ficar parados, mas na verdade se movem bem devagar, cerca de 4 centímetros por ano. Esses bichos conhecem todos os segredos do vasto universo. E eles ficam meio que tagarelando essa informação para poder literalmente desperdiçar ela. Eles consomem muito conhecimento, informação e precisam de alguma forma balancear essa ingestão de conhecimento. Embora atualmente fechados e monitorados por entidades governamentais, muitas pessoas já andaram perto dos obeliscos e alegaram estar seguindo o som do canto angelical, confundindo os obeliscos com santidades. Esse zumbido sedutor que emana dos obeliscos induz um aumento massivo na inteligência geral de quem escuta. Começaram até a chamar isso de canção do contorno divino. E vocês devem estar se perguntando, o que são esses fios conectados ao corpo dos obeliscos? E, bom, é basicamente uma antena que faz uma conexão entre a terra e o universo. Só que, claro, esse negócio tá a milhares de metros no céu. Uma forma de adoração ao conhecimento, uma tentativa de fazer um sacrifício mortal por uma honra imortal. Essa, entre aspas, antena, que na verdade é um órgão dos obeliscos, na verdade são órgãos de humanos e de outras matérias biológicas que foram absorvidas após a iluminação. Esse bicho não é a coisa mais pacífica do mundo. Aqueles que são atraídos pelo conhecimento que eles cantam são vítimas desse sacrifício para o universo. Quando o humano chega muito perto dos obeliscos, o cérebro expande e entra em combustão pela alta carga de conhecimento adquirido. Em alguns casos, os humanos até podem compreender o conhecimento sagrado e não ter a cabeça explodida. Só que, mesmo assim, eles não se safam. Os obeliscos os absorvem logo em seguida, tornando o humano e a criatura um único indivíduo. É como se eles escolhessem apenas os mais fortes, aqueles que aguentam sem ter a cabeça estourada. Não se sabe como essas anomalias surgiram, mas parecem ser rasgos no tecido da realidade, semelhantes aos buracos negros. Muitos especulam que essas fendas foram abertas por antigos gigantes que estavam insatisfeitos com a falta de conhecimento na Terra. Muitos esqueletos humanoides anormalmente grandes foram encontrados no subsolo adjacente aos locais do obelisco, apoiando ainda mais essa teoria. Esquisitice bônus Philbus Esse é o Philbus, uma criatura que aparenta não ser agressiva e, na verdade, ele é adorado por todas as pessoas que entram em contato com ele. O nome dado pra essa adoração, esse culto, é Philbismo e o seu lema é Em Philbus Nós Acreditamos. Essa coisa praticamente veio pra Terra só pra criar uma ideologia, é uma religião nova baseada apenas nele. O problema disso tudo é que, pra você fazer parte da turminha do Philbus, vez ou outra você tem que honrar algo chamado Grande Sacrifício de Philbus, que consiste em construir ou consumir cadeiras e outras coisas feitas de madeira. E não me perguntem o porquê ele quer que você faça isso. Basicamente, esse bicho é um assatira ao fanatismo religioso e político, feito da forma mais titipost possível. Porém, como você entrou em contato com ele por meio desse vídeo, agora você faz parte do Philbismo. Odyssey Compendium, pra mim, foi um compilado de histórias muito divertidas de trazer para o canal. Eu realmente não esperava que o Doctor ia soltar essa pedrada pra nós, um compiladaço de criaturas muito criativas. Até demais. Se a gente for considerar a bizarrice que é a história do Sem Cabeça. Basicamente, todas as criaturas têm alguma relação com o universo e a realidade. Até mesmo o primeiro parasita, que deve ter surgido da união do Homo Sapiens com alguma matéria vinda do espaço. E uma das partes que eu mais curti é que cada criatura existe em sua devida realidade. Cada um dos bichos está lá no seu cantinho do universo, fazendo estrago no tecido da realidade e causando caos na sociedade, como deveria ser. Mas, e pra vocês? Qual criatura chamou mais a sua atenção? Deixa aí nos comentários. O meu nome é Dashikawa. Eu agradeço a todos os membros do canal e a você que está assistindo até aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. O meu nome é Dashikawa. O meu nome é Dashikawa. E eu portal e a você que está assistindo até aqui. Passa a todos osk. Legenda Adriana Zanotto